Tudo começou na semana passada, quando uma mulher que teve o celular roubado procurou a Delegacia de Polícia Civil do município de Vitória do Jari para registrar um boletim de ocorrência. Posteriormente, ela foi procurada pela criminosa, que se propôs a devolver o aparelho telefônico mediante o pagamento de um valor em espécie. Com o conhecimento da polícia, as duas acertaram de se encontrar em frente a uma residência localizada no bairro Mina, mas a suspeita não compareceu. E os policiais, que estiveram também no local, perceberam que essa casa se tratava de uma base para usuários de drogas. E então, eles ouviram quando um bebê chorava dentro dessa residência e entraram no local. Lá, eles encontraram um bebê de um ano de vida, abandonado, e em um local completamente tomado por sujeira. A criança foi resgatada, encaminhada ao Conselho Tutelar e depois entregue ao pai. A mulher, que seria a suspeita de ter efetuado o roubo do celular, é a mãe da criança. Ela deve ser indiciada por abandono de incapaz e roubo. O delegado Juliano Uzueli comentou sobre o assunto. Ela não foi no local combinado, mas os policiais, como já imaginavam o local que ela poderia estar, e era o mesmo endereço que já vinha sendo investigado pelos policiais aqui, como um possível local de consumo de drogas, de prostituição, eles se dirigiram até o local. E quando estavam na frente desse imóvel, escutaram o choro de uma criança. Como imaginando que pudesse estar sofrendo algum maus-tratos nessa criança, ou mesmo no estado de abandono, os policiais entraram nesse imóvel e localizaram realmente uma criança que estava em visível estado de abandono. O local estava cheio de fezes, de animais, tinha um cachorro, tinha um morcego, além de latas de cerveja cortadas que são usadas para o consumo de drogas. De imediato, os policiais acionaram o conselho tutelar, que foi até o local, e identificou que essa criança realmente era filha da mulher que está sendo acusada do roubo do celular. O conselho conseguiu localizar o pai e entregou a criança sob a guarda do pai, do menino, que é uma menor de idade de um ano, e a mãe, no caso, ela vai ser indiciada pelo crime de abandono do menor. E continua as investigações no sentido de apurar a questão do roubo, se foi ela realmente a que praticou o roubo ou se foi alguma parceira dela. Mas a polícia civil conseguiu êxito em resgatar essa criança, que estava em visível estado de abandono. Antes de entregar a criança ao pai, o conselho tutelar da cidade esteve no local e confirmou a situação encontrada pelos agentes. O conselho tutelar, após identificar a veracidade dos fatos, ele tomou as providências cabíveis. O conselho tutelar foi atrás da família extensa, fez a entrega, o termo de entrega e responsabilidade, para a família extensa, para que a família viesse a cuidar dessa criança, uma vez que a mãe não estava tendo o cuidado necessário, uma vez que a mãe está envolvida com drogas, com tráfico. Então, qual a medida necessária que o conselho tomou frente a essa situação? A gente encontrou a criança em estado de vulnerabilidade total. A residência não estava adequada para que aquela criança estivesse lá naquela residência. A polícia civil busca agora encontrar essa suspeita, que tem 25 anos de idade. São essas informações e eu retorno com você no estúdio. A polícia civil busca agora, que tem 25 anos de idade. A polícia civil busca agora, que tem 25 anos de idade. A CIDADE NO BRASIL